Por causa dessa seca no município, os pequenos produtores de cebola reduziram a área plantada e ainda assim a produção está saindo mais cara. A reportagem é de Alexandre Fonseca e Zenóbio Oliveira. A rotina do produtor rural é intensa e não são as belas paisagens ou o verde das plantações que garantem o resultado esperado das safras. Em Baraúna, município Potiguar, de bons solos para a produção agrícola, há uma média de 400 pequenos produtores de diversas culturas. 50 deles produzem cebola e empregam em torno de 70 pessoas por galpão. O problema é que a produção de cebola está numa fase complicada. Quem planta precisa de água e quando não é a falta dela por causa dos poços secos ou com água salobra, são as pragas infestando os campos. Por causa disso, os cultivadores têm mudado os hábitos. É um ano muito difícil porque devido a falta de água, 5 anos praticamente sem inverno, as dificuldades são grandes esse ano. E diante dessas dificuldades que os produtores de cebola e os demais produtores estão tendo, quais são as alternativas que estão sendo aplicadas para tentar conseguir manter a produção? É aprofundando mais os poços, reduzindo bombas para tamanhos menores, né? E com isso a gente chega até janeiro. O produtor está enfrentando uma série de dificuldades. Começa pela produção, né? Hoje, em Baraúna, existe a produção para quem tem água. Nós sabemos, é do conhecimento geral, eu acho, do país todo, do Rio Grande do Norte inteiro, que Baraúna é o celeiro da agricultura irrigada do Rio Grande do Norte. Hoje, existem grandes áreas plantadas ainda em Baraúna. Mas o que é que está dificultando o produtor rural? É a falta d'água, os poços secando. Todo dia seca poço, aí vem o problema de pragas. Como vocês viram em alguns locais por aí que a gente passou, a praga afeta muito e encarece o custo de produção do agricultor. Para driblar essas dificuldades e tentar aumentar a produção, os agricultores têm a ajuda de profissionais do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural, EMATER. Hoje, a EMATER é uma empresa que trabalha preferencialmente com o produtor do Pronaf, o Pronafiano, como se diz. O médio e o grande, que são agricultores mais independentes, então a gente assiste também, faz projetos, presta assistência técnica, orientações. Mas a base do produtor que a gente trabalha é o Pronafiano. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção agrícola municipal de cebola em Baraúna, no ano de 2015, foi de 380 hectares por área plantada, com rendimento médio acima de 8.500 quilos por hectare. O pessoal passou a usar máquinas de plantio direto e adensou mais o número de sementes por área e fez com que essa produtividade saltasse hoje para em torno de 50 toneladas por hectare, em média. Com a modernização da agricultura, tem máquina para fazer quase tudo. A de plantio, por exemplo, cultiva mais sementes em menos tempo e com bastante precisão. Ela ainda é alugada entre os produtores que fazem o rodízio amigável. Para selecionar e classificar as cebolas, eles usam outra máquina, a de processamento. Ela beneficia o produto, ela faz toda a limpeza do produto com a esquina do campo e ao mesmo tempo ela faz a classificação pelos tipos de cebola de acordo com a demanda do mercado. Então, existe aquela cebola grande, que é mais destinada aos hotéis e restaurantes, A média, que é a dona de casa, prefere mais tipo 2, tipo 3. E aquela pequenininha, miudinha, chamar chambirita aqui, o pessoal chama, ela vai direto para a indústria, para a indústria de tempero, né? A produção de cebola em Baraúna compete com o mercado argentino. Abastece principalmente as cidades de Natal e Fortaleza. E parte do estoque também é vendida para São Paulo. Seu Antônio é responsável por escolher as melhores cebolas para os comerciantes da capital cearense. A qualidade do produto, o preço baixo e a localização faz com que Baraúna continue sendo um atrativo para compradores como ele. Questão de preço, de frete e qualidade, porque como a área hoje, que nessa época não chove, então a qualidade da cebola é melhor. Em cor, em... A cebola não gosta de água na folha, a cebola é água na raiz. Então é que é bom para produzir, porque o clima está bem seco agora, né? Para colher a cebola. Então, questão de frete, né? É bem perto dos centros. Natal, Fortaleza, Recife, né? Fica mais perto. Aí cai a frete. Por isso que a gente tem que vir para cá. Enquanto a saca da cebola branca custa entre 15 e 17 reais, a roxa fica em torno dos 25. Preços que desvalorizam o produto e os dias de trabalho duro nas plantações, por causa do custo de produção, que é alto. A maioria dos produtos que é utilizado aqui na área, como vocês estão vendo aqui, são produtos que vêm através do dólar, né? Então você já sabe o dólar. O dólar está lá em cima, o produto vai lá para cima. O dólar maneira mais, o produto praticamente não maneira nada. Então, está aí o problema, é o encarecimento do sistema de produção. Para quem fica no mercado produtor, mesmo com todas essas dificuldades, é torcer para que a situação mude o mais rápido possível. Tchau, tchau, tchau.